Ele vai pro baile e fica louco, no verdinho tacando fogo Maluco, moleque doido, maluco, moleque doido As bandida que pegaram, repetiu, querem de novo Maluco, moleque doido, maluco, moleque doido O Kaysara tá ridelo, desde que tá estilo cachorro Maluco, moleque doido, maluco, moleque doido Microfone é sua arma, engatilha, arranca seu sodo Na Marconi, no Elipa, arrastando uma tela toda 17, na Paulista, é xota batendo no ovo Maluco, moleque doido, doido, doido Maluco, moleque doido, doido, doido Vou pro baile avistando, qual delícia vou pegar Antes disso traz o head pra gente selecionar Uns no canto de narguile, no meio do baile Uns de lança, no banheiro, uns da carreira Onde não vai ler da criança Criança, somente a noite, que apenas vai começar Eu vou pro baile, ele vai pro baile, ela vai pro baile Não se encontra lá, ah, ah, ah Ele vai pro baile, fica louco No verdinho, tacando fogo Maluco, moleque doido, maluco, moleque doido As bandida que pegaram, repitam, querem de novo Maluco, moleque doido, maluco, moleque É o Caissário, Bruninho, bitch Derrubando o baile todo Maluco, moleque doido, doido Bruninho, bitch Bruninho, bitch Vou fazer um vinheta aqui só pra confirmar esse meninho né Já sabe né Mais um sucesso A CIDADE NO BRASIL